Com a EZTEC você pode. Só a construtora mais sólida do mercado pode oferecer as melhores oportunidades para você. Com juros a partir de 5,39% ao ano. Isso mesmo, juros a partir de 5,39% ao ano. A partir de 10% de entrada e até 30 anos para pagar. Preços e condições especiais. Os melhores imóveis em mais de 40 endereços. Escolha o seu e mude já. Aproveite. Oportunidade válida por tempo limitado. Oportunidade única é agora ou nunca para você comprar o seu imóvel com as melhores condições do mercado imobiliário aqui em Guarulhos. Conta, Lê. O seu imóvel é a EZTEC, é o Cidade Maia, o bairro planejado que mudou a história da arquitetura aqui de Guarulhos, coladinho ao Parque Shopping Maia, no eixo mais desejado, cobiçado da cidade, que é formado aqui pela Paulo Facine, Bartolomeu de Carlos Salgado Filho, de frente ao Carrefour. Só que as condições são imbatíveis, Filho. Olha só, taxa de juros a partir de 5,39% até 30 anos para você pagar. Entradinha de apenas 10% e preços, condições imbatíveis somente para essa semana. Olha aí, são 5 condomínios independentes. O Cidade Maia possui apartamentos de 1 a 4 dormitórios de 38 metros quadrados a 154 metros quadrados, tá? E não para por aí, tem praça central de 5 mil metros com mais de 20 itens de lazer completo. Você está esperando? Venha conhecer os decorados. Estamos aqui na Vila Bartolomeu de Carlos, esquina Corroca Paneima, telefone 556-8317. Olha, molezinha, molezinha, para você comprar o Cezetec. Entra no site, certo, Filho? Cezetec.com.br, aproveita. Guarulhos, para você.